E é isso, top! Aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo, galera! E estamos aqui na nossa série que começou há poucos dias E, mano, é o seguinte, já deixa o seu like aí, inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, galera E vamos para o videozinho E estamos aqui na nossa série do Velho Oeste E como vocês viram nos vídeos passados Estamos aqui e a gente achou uma vila, beleza? Eu comecei a andar por aí e a gente acabou achando uma vila O que é muito bacana, muito legal, né, mano? E, velho, já deixa o like aí, é muito importante a sua força, o seu apoio no vídeo Mano, é sempre incrível, beleza? Então, desde já, eu peço a força de vocês, beleza? Só checar que meu áudio está gravando, eu espero que sim E, beleza, ok Vamos lá para a vila, galera? Ela é bem pertinho até Ela fica a 300 blocos E, galera, vocês sabem que a gente tem trens aqui, mano E o que eu estou querendo fazer é o seguinte Gente, como vocês sabem, no Velho Oeste eles utilizavam alguns trens Assim como lá no... que mostrou em De Volta para o Futuro Aliás, se você não assistiu, mano, é muito bom um filmezinho, cara Eu gosto pra caramba E, bom, eles utilizavam muito trens, cara E isso é muito bacana E eu quero muito usar um trem, cara Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, velho A gente vai estar construindo uma estação de trem Lá perto da nossa casa Ai, caraca, meu Deus, machucou, bebê Isso aqui realmente machuca, ó Esse aqui não... esse aqui... esse aqui sim! O que é isso? Eu nem sei o que é isso Ai, mano, eu sou bom Eu sei que eu apertei o botão de gravar ali, né, mano Mas tudo bem Já estamos aqui E vamos indo lá para a nossa vila, beleza? E, bom, temos muitas coisinhas aqui E meu Minecraft está travando, mano Espero que meu vídeo não fique bugado, velho Se eu bugar, eu vou ficar triste, mano Serião Espero que o áudio fique legal também, mano Porque eu... eu... eu prezo muito pelo áudio Tá, eu não sei se ele está gravando o áudio do joguinho Mano, só para garantir, eu vou ver isso aqui Eu já volto, gente Ok, galera Eu estou com algumas coisinhas aqui O mod está dando umas travadinhas Porque está dando uma tempestade E, bom, a gente acabou de achar Uma paradinha aqui do Tinkers Que eu não tinha percebido Nossa, o que é isso? Eu não consigo quebrar E vira cana de açougue Vai entender, né? Mas, beleza Vamos comer aqui agora E... ai, o que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Eu não consigo comer Será que ele não aguenta mais comer, velho? Ai, caraca, eu caí aqui dentro Bom, beleza Para quem não sabe Isso aqui é do Tinkers É muito legal É para ter mais uma coisa Está faltando material aqui, gente Está faltando um tanque para botar lava E também está faltando mais uma paradinha Do Tinkers que eu não lembro o que é Mas está faltando mais alguma coisa Esse aqui é o Casting Bazin Que não é... Aquilo ali é para fazer o bloco, galera Caso você não saiba E, bom Vamos pegar isso aqui, gente Vamos colher A gente sabe que no Velho West Era muito importante E, galera Obrigado demais pelo apoio Que vocês têm dado Aí na série No começo dela, mano É muito importante E vocês sabem que eu gosto Para caramba do apoio de vocês, né, mano Sério Isso é muito legal Mesmo, beleza? Então, desde já Eu já agradeço mesmo Pela força, gente Beleza? E é nóis Vamos vir para cá Vamos vir para cá Pega tudo isso aqui Temos alguns itens dropados ali Que eu dropei Tranquilo Vamos botar isso aqui, ó Beleza Boa E agora a gente tem muita coisa Sendo feita aqui, cara Sério Eu acho que a gente tem Uma chance de fazer Essa série bombar Para caramba, galera De vocês curtir mesmo Porque eu acho que é uma série Que tem, mano Tem muito futuro, mano Ela é muito legal E eu ainda quero fazer Muitas coisas Com relação A o nosso Famoso E famoso Que a gente não consegue comer carne, ó Eita, mano Enfim Que a gente pode fazer Em relação A o negócio aqui, né E, bom Eu acho que eu não vou comer Porque eu acho que meu bichinho Ele não quer mais Né, comer isso aqui Não sei o que aconteceu E, bom, galera Eu curto para caramba O Velho Oeste Gostei para caramba Dessa série Que eu criei, mano Foi muito doido Eu acho que não tem Ninguém fazendo nada Em relação ao Velho Oeste Né, mano Eu não sei Eu acho que não Mas, beleza Faltou eu pegar Alguma coisa aqui, mano Eu não sei Faltou eu pegar Um pé de cabra, né Temos um pé de cabra Ferrou, mano Ferrou, tá Boa Conseguimos pegar Nossa, que legal Boa Pegamos Pegamos tudo Ok Freight car Beleza Eu consigo fazer ele Não consigo fazer o freight car, mano Bom, eu não consigo Mas é o seguinte Aqui temos o que? Temos um cobrador Aparentemente E temos O que mais? Acho que é isso, né E bom Como é que a gente vai fazer Tudo isso aí? A gente vai ter que fazer Os trilhos Com booster Advanced Rail Booster Track, na verdade Wooden Não, pera Rail Rail Calma aí Eu quero fazer um Rail normal, gente Trail Mano, não dá Não existe Se eu botar track Calma lá Bota só track Track Aí Boa Track Ok Standard Track Standard Rail Mano, não dá pra fazer isso Como é que eu faço isso? Velho, não lembro Aonde eu lembro Até onde eu lembro Era tipo ferro Dos lados E coisa do outro Mas eu não sei se vai dar certo isso aí Aqui é só track, ó, gente Deixa eu pegar aqui Vamos ver Calma Exatamente Standard Rail Cara, eu não sei como é que é isso aqui, velho Juro que eu não sei, mano Por que que? Tá Mas, tudo bem Agora é o nosso momento Gente Vamos lá pra casa Eu vou dar aquela minerada Eu vou me preparar um pouco Pra ficar mais de boinhas aqui No negocinho E Noises Beleza O que que aconteceu aqui? Tá, beleza Cancel Ok Ok Nossa E mano, por que que ele não aguenta mais comer essa carne? Gente, eu não sei O que que é isso? Ah, tá Mano O que que aconteceu aqui? Ah, valor nutricional 10% Ah A gente precisa comer umas batatas Eu acho, mano Não foi comido recentemente Tá, a gente tem que cuidar disso Porque a gente não pode simplesmente ficar Nessa mesma coisinha Acredito eu Né? Mas, beleza E cara É o seguinte, mano Eu tô curtindo pra caramba O que eu vou fazer aqui Espero que vocês possam Aliás Mano Deixa seu like Comenta aí também Sobre o que você tá achando Viu o pessoal falando que gostou E acompanha pra caramba a série Fiquei muito feliz, aliás E mano Não só isso, gente Me siga no Instagram, velho O link tá na descrição Então me ajuda a querer Instagram bombar, mano Poxa Ninguém me segue lá, meu Fico triste, meu Ai, meu Fico triste, meu Ai, meu Tá bom Temos Iron Gravel aqui Que eu vou levar Eu acho Com... Assim Não consigo quebrar assim, né Eu tenho que ter uma pá de... Pedra De pedra É... Pedra e ferro? Não lembro Não lembro mesmo Usa um Creeper aqui Será que tinha Creeper lá no Velho Oeste, mano? Não sei, velho Fico nessa dúvida aí Fica a questão aí, gente O que vocês acham? Que tinha Creeper antigamente lá no Velho Oeste, velho Ai Sai, morreu um E morreu outro Boa Nossa, me matei Ai, que legal, velho Mas beleza E agora Vamos lá Lembrando, cara Você tá vendo esse vídeo aí Olha só Ele tá um pouquinho diferente Porque eu tô tentando gravar ele Com um outro programa Eu gravo normalmente Meus vídeos com o OBS Galera Pra quem não sabe O OBS Studio E eles ficavam muito bons Porém E facilitavam um monte também, né E também Aliás, porém O OBS Ele perde um pouco da qualidade Em alguns momentos Então eu não sei Se eu deveria Se eu deveria fazer isso Não, né Não sei Eu não sei, meu Ai, meu Ai, meu E galera Lembrando que começamos A nossa estação De mineração E é claro que eu preciso De umas madeiras Pra fazer as coisas, cara E, mano Pegar as madeiras É a pior parte De todas, mano Eu acho muito Mas muito mesmo Difícil de pegar As madeiras, velho Na tru da tru, mano Vamos pegar aqui Mas só na humildade, né Olha esse céu bonito, gente Nossa, mano Mó bonito Mó bonito E tem poucos monstros Vocês perceberam isso? Tem poucos monstros Agora o porquê Eu não sei, mano Mas tudo bem Temos menos monstros Que deveria ter Perceberam isso? Que barulho esse? Que barulho esse? Vocês conseguem ouvir? Eu espero que o barulho Do Minecraft Esteja aparecendo de boa Mas eu não sei Por que Não sei se estão ouvindo, não Não tenho certeza Mas, mano Muito doido Muito doido mesmo Vamos pegar aqui agora E os animais Estão gostando Quentinho, é isso, mano? Porque É o que parece, velho É o muito que parece Parece que eles gostaram E, bom Deixa eu fazer agora aqui Não só isso com a madeira Mas a gente vai pegar E fazer uns baús também Tipo, dois Pra poder juntá-los Beleza A gente faz aqui E vamos preparar, galera A gente vai ser esses caras Do Velho Oeste Mas a gente vai ser organizado, tá? Não tô dizendo que eles não são Lá organizados Mas vamos ser Vamos tentar ser Organizadinhos, né, galera? Cooper Train Mano, eu acho que isso aqui Ah, Rolling Machine Shaped Então vamos ver como é que a gente faz isso Rolling Machine Shaped Machine Rolling Machine Tá, tem que fazer com pistão E... Craft table e iron O que aparentemente É bem simples Então, vamos lá fazer Eu vou só precisar De um De um negocinho De iron aqui Temos quatro Obesidinhas que pegamos Lá na nossa vila O que foi legal Pra caramba, né? Então deixa eu pegar isso aqui E, galera Eu peço demais Pra vocês aí Acompanhem o vídeo Até o final Pra que a gente possa Mano Ser muito mais legal, né, cara? Se você acompanhar a série aí Olhando os vídeos Até os finais Até o final, na verdade Vai ser muito mais Muito, muito mais legal De todos, né, meu? Então Recomendo aí Assistam tudinho Pra não perder nadinha Assista tudinho Pra não perder nadinha É isso aí É a recomendação Do Ajatinho Mano Tudo rimando aqui E o que que é aquilo lá, galera? Eu não sei O que que é aquilo lá Deixa eu ver aqui Realmente não sei, velho Não consigo enxergar O que que era aquilo lá, galera Aliás O que que é aquilo lá, né? Porque ainda é algo Então Comentem aí Se você sabe O que que é aquilo, cara Eu não sei Eu devo ir lá Dar uma visitada, mano Eu não sei, cara Comenta aí pra mim, gente Oxi Então é isso aí Vamos lá E boa Tamo descendo aqui Vamos lá Quebra isso aí, mano Nada que quebrar mais, mano E ok Lembrando Se vocês quiserem Que eu traga Mais um Carinha do Velho Oeste Pra participar aqui Da série Em alguns episódios Eu posso trazer Meus amigos Pra participar, mano E vai ser bem legal E é claro Que a gente pode fazer Tentar encontrar eles Em alguma vila Porque eu acho Que eu perdi eles Em alguma vila Mas não lembro direito, velho Juro pra vocês Eu não tenho certeza Do que que aconteceu Né? Mas enfim Bom, vamos descer agora lá Temos um mini zumbi Que sai daqui Sai Mano Eles me machucam muito, velho Nossa Ui Boa Nossa, meu Minecraft Tá até dando umas Quedas de FPS, mano Espero que isso Não fique Muito ruim, né? Não fique ruim Em nenhum ponto, né? Temos Por que que tem Um desse esqueleto assim? Eu não sei Por que que eles estão Com essa skin Juro pra vocês Que eu não sei Por que Mas beleza Tem mais um esqueleto Ali em cima Que tá de bonhas Eu acho Deixa eu ver Só com certeza Não, não é Mas beleza Vamos cair aqui Com tudo, né? Seguir nessa escavação Muito doida E vamos ver O que que vai acontecer Lembrando que De cara já Galera De cara Eu vou tá fazendo Aqui Até lá embaixo Muito O trilho de trem Então fica Fica ligado Que o trilho de trem É uma parada Que eu tô querendo fazer Em várias séries Já que eu gravo Pra quem não sabe Né? Tipo Eu Eu quero muito fazer E Pra fazer Mano Fica facilitando Toda a minha vida Né, mano Só descer E subir de boinhas Assim Deve ser muito Mas muito Legal mesmo Então eu quero muito Fazer isso Porque tem muitos episódios Já De outras séries Que eu gravo Então caso você não saiba Aí ó Aliás Tem mais séries Os links estão na descrição A partir desse vídeo Ou dos próximos Já vai tá o link Dessa série aqui Na descrição dos vídeos Então se você Quiser olhar em algum momento É só assistir o meu videozinho Que vai tá lá Você vai conseguir Achar Uma sériezinha, né? Podemos colocar isso aqui fora? Podemos, né? Não curto muito ficar carregando isso aí Não é na minha praia Só vamos de boinha, né? E beleza Vamos pegar Iron Eu preciso também pegar Muito Mas muito mesmo De Redstone Então É uma parada que eu quero pegar mesmo Então fica ligado Aqui Logo, logo Tá muito bom Aqui Mas vai tá quase no futuro Galera Sério True 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 Quem conhece? Quem conhece? Beleza Vamos lá Mano, muito doido isso aqui, velho Sério Muito doido mesmo, pessoal Então É isso aí Pega aqui E vamos caindo aqui Vamos descendo aqui, né? Eu queria muito mesmo Era encontrar Uma Encontrar uma Uma ravina Ou algo do tipo Que vai ser muito mais legal E Em que camada? Eu tô na 47 Recém, mano Nossa, velho 47, mano Não vai dar de fazer nada Por enquanto Eu vou ficar triste, mano Petróleo Petróleo, galera Petróleo A gente achou petróleo Mentira Que a gente achou petróleo Eu vou levar isso aqui Porque eu nem sei Como é que eu vou fazer isso, né? Nem sei Tá, eu vou tirar essa areia aqui Por causa que eu Mano, eu tenho muita areia aqui comigo Já No deserto do lado ali Então Vamos ignorar, né, galera? Então É isso aí Comentem aí Se vocês querem os vídeos Com o Facecam Ou sem Facecam Facecam Não sei mais falar Comente aí Como você quer Com ou sem Facecam Deixa um comentário aí De verdade É importante Assim eu posso estar Continuando os vídeos Da forma que vocês Melhor preferirem, né, galera? Então É sempre importante Você deixar A sua opinião aí, né? Em relação A esse tipo de coisa, mano Que quem manda aqui É vocês, meu Ai, meu Quem manda aqui É vocês, meu É insano, meu Então Belezinha Ai, mano Eu sou doido, velho Vamos fazer isso aqui, gente Vamos melhorar esse caminho aqui Porque esse caminho tá feio, né, velho É muito curto a altura aqui, né, galera? Tá muito pequeno De altura Então vamos aumentar Vamos lá Quebra aqui Quebra aqui Vamos lá, gente Lembrando que não é todos os episódios Que vão ser assim A maioria dos episódios Eu vou tirar essa parte de Mineração, galera Mas como é o começo Acho que é importante Que vocês Dêem uma olhadinha Em como é Fazer essa parada Sempre Eu sei que vocês já estão acostumados Mas é isso aí, mano É sempre importante Mesmo Beleza? Então vamos lá Ui, mano Tô quase, vai Tô quase E, mano Essa aqui é a caverna Mais doida que tem, mano E a gente precisa Decorar ela lá na frente, mano É isso que a gente vai fazer, mano Não esquece disso Eu esqueci de falar No começo do vídeo Mas agora eu tô Lembrei Eu vou falar pra vocês Que é o seguinte Essa aqui é a caverna Mais bonita que de todas Que vai ter pra minerar Porque pra quem não sabe Eu gosto de deixar as coisinhas Bonitinhas Apesar de não saber fazer tanto Eu gosto de deixar bonitinho Então é assim que a gente vai fazer A gente vai pegar lã E vai Pegar lã, não Pegar ali Lá Eu falei Eu falo tudo errado E vai deixar bonito Beleza? Então Como que seria A entrada dessa nossa Escavação, galera? Vocês que mandam Se tiver feio Pode falar Porque provavelmente Vai ser feio Ai, galera Mas tudo bem Vamos lá, pessoal E, mano Olha só Você que tá até aqui assistindo Não esquece Depois disso aqui Pode ir lá no meu Twitter No meu Instagram E na Twitch.tv Barra canal da J E me seguir lá Porque lá eu faço Altas lives Muito bacana pra vocês E eu converso demais Com o pessoal lá Em live Nossa, principalmente, velho Eu converso muito Com o pessoal em live Então eu recomendo demais Você aí lá Acompanhar Beleza? Ativa a notificação Na Twitch lá Que você nunca vai perder Nenhuma livezinha Beleza? E é isso aí, galera Vamos lá, né? Deixa eu pegar e botar Isso aqui Aqui É sempre importante A gente ter isso E botar cana-de-açúcar Também, mano Eu não sei se em algum momento Eu vou precisar Mas é bom lembrar disso aí, galera Não vamos esquecer, não Porque eu provavelmente Posso esquecer ainda, né? Ai, tudo bem Deixa eu ver O que isso aqui tá dizendo É 10% Então não é muito bom De comer isso aqui Então eu vou guardar Ai, ai, ai Eu precisava comer aquilo ali, mano E isso aqui Será que é bom? Uma ostrich Eu não sei se vai ser tão bom Pra gente Eu não sei nem o que significa isso Ai, ai Ai, meu Deus Que dor no meu coração Meu Deus Calma Tá aqui Eu espero que me ajude Vai ser melhor É, melhor que nada, né? Boa Deixa eu botar de volta aqui Os irons Eu tenho uma Isso aqui Calma, calma, calma Olha só Não, não tá tão bom assim não Não tava tão bom não, hein? Aparentemente não tava tão bom Do jeito que eu comi Bom Menos, vamos quebrar isso aqui, galera E, nossa Vocês estão vendo que tá Bastante vento Acontecendo aqui no Mine Olha só Que é Porque Porque isso, né, mano? Porque sim Basicamente Temos muito vento no nosso Mine, meu Raim, meu Raim, meu E pera Pera E agora é o seguinte A gente vai pegar Umas árvores Calma, cadê a árvore? Mano, eu vou lá pegar a árvore rapidão Pera aí E ok Vamos voltar lá agora Lá pro nosso lugar De sempre, né? Beleza Aqui vai ser a entrada Da nossa área de mineração É isso aí, mano Então vamos fazer aqui a entrada Eu acho que se a gente fizer Mais ou menos assim Já vai ficar mais legal Né? Porque a gente tem que ter essa entrada, mano A parada é isso, cara A parada é A gente tem um pontinho Que a gente sabe Que é a entrada da mineração, mano Então vamos ter isso aí Porque é sempre bom, né, galera? Eu acho que não vai ficar tão bonito Se vocês quiserem que eu mude Pode mudar Se vocês tiverem uma construção Pra me mandar E falar Jota, faz assim Que assim vai ficar mais legal, mano Vai por mim Pode mandar aí Que eu vou aceitar Beleza, galera? De verdade, manda lá no meu Twitter Ou no Instagram Pra mim eu aceito De verduras e verduras E verduras e verduras Né? E beleza, galera É isso aí Deixa eu vir aqui Vamos ajeitar melhor isso aqui, mano Porque, mano, olha só Precisa ficar bonito, vai Precisa ficar bonito E eu não sei fazer as paradas bonitas Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Agora da forma... Não, não dá Eu vou ter que usar o Rail Rolling Machine Pra fazer E não, não vai dar É, o Rolling Machine não vai dar Porque, né? Não tem como Mas, falta isso aqui, ó Falta uma Redstone agora No próximo episódio A gente vai ter Redstone Vai ficar muito op Beleza? Mas antes Deixa eu fazer o seguinte Eu preciso fazer uma coisa Vamos pegar madeira Na verdade, não é aqui não É aqui Ok, pego essa madeira Pegou essa madeira E vamos lá Para o negócio Fazer mais uma porta Pera aí Faltou isso Faltou a portinha Beleza, vamos lá A gente vai poder juntar Os dois agora, mano E é isso aí, ó Eita, mano Que bonito, meu E o legal, cara O que eu mais gosto É o mod Pra quem não sabe esse mod, mano Ele se chama Se chama Malise's Dog E faz essa boniteza Que faz aqui Né? Só que faz melhor que o normal Então é o seguinte Eu vou botar um negócio aqui E aqui Tá gote Tá gote, gote, gote Eu posso mudar algumas coisas em breve Provavelmente eu vou mudar Porque tá muito feio Mas eu É isso aí, beleza Então, galera É o seguinte Vou continuar cultivando As minhas paradinhas ali Espero que vocês Estejam curtindo a série Espero que Possam acompanhar Todos os episódios E é nóis Beleza Então é isso Deixa eu pegar isso aqui pra mim E vamos lá plantar Mais umas paradinhas Pro final desse vídeo Fica bonitinho, né, meu Então é isso, galera Um grande abraço pra vocês Espero que tenham realmente Curtido a sériezinha A ideia dela E é nóis Beleza, pessoal Então é isso aí Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau Um grande abraço O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein Você pode assistir Estes dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau, tchau